Deputado Cássio, nós estamos em Cuiabá com o governador em exercício, Otaviano Piveta. A pauta é o asfaltamento entre Rondolândia e Ministro André Aza, acompanhado pelo Coronel Eder, representando o governador Marcos Rocha, prefeito de Ministro André Aza e demais secretários. Quero lhe agradecer, governador, por ter recebido essa comitiva de Rondônia para a gente discutir o formato que esse asfalto seja feito. Projeto, infraestrutura do governo dos estados, para que a gente possa tornar esse sonho antigo realidade. Quero agradecer por ter recebido aqui no gabinete do senhor. Obrigado, deputado. Obrigado, prefeito, secretário. Nós temos interesse muito grande em integrar os estados, melhorar a vida das pessoas matogrossenses e de Rondônia que vivem nessa região. Eu estive pessoalmente visitando lá Rondolândia, passei por Ministro André Aza e vi a necessidade que tem de fazer aquela pavimentação daquele trecho. Hoje já articulamos com alguns produtores do Mato Grosso que estão desenvolvendo atividades na região do Rondolândia e que usam também aquela estrada. Já fizemos contato com a empresa que vai elaborar o projeto daquele trecho, que vocês solicitaram para nós aqui. E os produtores nossos do Mato Grosso vão patrocinar o projeto e cabe a vocês, governo de Rondônia, daí licitar. Foi isso que vocês nos solicitaram, nós já resolvemos isso aí na hora aqui junto com vocês. Então espero que tenhamos sucesso nessa iniciativa e nos encontremos em breve para conferir o andamento de tudo isso que a gente tratou aqui. Eu tenho certeza que esse asfalto, com a parceria que nós construímos neste momento, vai se tornar realidade nessa gestão. Muito obrigado.